10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 passos para a direita, 1, 2 Viajei 7 mares, atraso de 2, chego aqui em 5, 12 A vida é tão boa, a vida é tão bela, eu tô tão feliz, tem EDS, crianças, vocês estão felizes? Sim! Quem é você? Caçadora? Caçadora? Você não tá vendo que é um pirata não, minha filha? Eu morro de medo de pirata! Ai, eu fui embora! Eu fui embora! Espera, espera! Mas quem que você quer? Ele está brincando por aqui, mas eu vi, né? Pirata, é pirata, né? E resolvi te perguntar, sim, por que você tá tão brava? Sim! É o que você quer? Não, sem tesoura, não sei! Mas quem você quer? Não tem tesoura, não é assim! E só nesse dia, você tá sentada em mim? Pois eu tenho o que maior tesouro! Eu tenho o que sonho! Pega o rosto da manhã. Sim, Toro! Toro? Sim! Eu quero o mapa. Não tem o mapa? Não tem o mapa? É o Toro! Nunca a gente do Toro tem o mapa. Dois! Toro, eu tenho! Você está perto? Não tem o mapa? Não tem o mapa? Não tem o mapa? Não tem o mapa certo. Ele deixa a vida tão bela. Tão linda. Ele deixa a vida da gente tão feliz. Quem aqui está feliz? É! 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 Mas você quer saber que eu procurei? Ele se chama Deus! Ele! Não tem o último mapa que vai encontrar com esses outros. Então, eles também! É! Ele, eu, seu único filho para morrer. Eu concluí por você, meu irmão, de cada um que está aqui. Ele morrer fez novos pecados. Não, não é muito pecado. Você não sabe o que é pecado? Eu não. A sua mamãe, seu papai, não ensinou você? Não sabe o que é pecado. Te amo de tudo. Criança, você sabe o que é pecado? Sim! Ah, onde você é um mamãe, esse gato de ônibra? A minha mãe é doida, vai vir falar de pérgula. Aposto que você roubou, pô. Percada, não pode roubar é perrada. Fala mal do paletinho. É fechada. Chama! Vai me repetir! Não, não é mentira, não. É pecado, mas eu tenho que ensinar. Erra! Não, não pode me ensinar. 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 No, não pode me ensinar. Não, não pode me ensinar. Não, não pode me ensinar. Não, não pode me ensinar. Agora, filha, se você quer aprender a ter um caminho tranquilo, vou te mostrar qual que eu fiz. Senhor, o meu tesouro, ele é a filha, é o livro mais importante que a gente tem de ler e aprender a palavra de Deus. Mas eu não sei ler, quem lê a Búlula pra mim é minha mamãe e meu papai, você lê pra mim? Eu? Isso, lê pra mim, lê pra mim, lê pra mim. Não, pra dar pra frente. Viu, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você aceita isso tudo, ele perdoa de todos os seus pecados. Mas também não pode montar de casa, tá, menina? Não pode, não pode. Isso é o mapa do tesouro, você vai aprender tudo aqui com a palavra do Senhor, tá? Tá bom, obrigada. Mas espera, 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 você não vai aceitar Jesus, não? Aceitar Jesus? Tem que aceitar Jesus pra ter o coração bonitinho, bonitinho, igual o Deus. Se quer, faça o coração bonitinho. Assim, papai do céu, abençoa a vida do pirata que está se sentando a ti, perdoa todos os seus pecados, abençoa o seu caminho. E agora, nunca mais ele vai aceitar, tá bom? Amém. Amém. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. A alegria é o coração, quem já conhece Jesus.